Bom, eu queria chamar aqui o palco para os meus filhos. Eu queria dedicar a Daniela Elas, queria dedicar também esse vídeo aqui em que o cinema é parceria, o cinema é que a gente não fala assim sozinho, uma pena que a gente não esteja aqui, queria agradecer ao Barco Freire, meu maquiador, o Daí Marquinhos e a gente também, você tem o meu campo de justiça, você tem uma clara aqui. Bom, gente, é muito emocionante, a gente tem que me satisfaz, a gente teve uma experiência muito difícil e esse filme é dedicado a essas coisas aqui que me fazem um dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.